Dito, disco clube, Ivete Sangalo Vai, deserta, ilha deserta da dor Java com o índio que me desse alegria, índio E esse índio era você, amor Um pedaço na cabeça de uma tribo de paz Eu quero mais, eu quero mais Um pedaço na cabeça de uma tribo de paz Eu quero mais, eu quero mais O seu amor é canibal O meu coração, mas agora eu sou feliz O seu amor é canibal O meu coração, agora é canibal O seu amor é canibal O meu coração, mas agora eu sou feliz Mostra o Evandro, mostra o Evandro roubando o copo Pegando o copo escondido, Dito Vai, mi Vai, descer, ilha deserta da dor É o cabrão, né? Vai! Tá filmando? Morava numa ilha perdida e deserta da dor Deserto, ilha deserta da dor Sonhava com o índio que me desse alegria E esse índio era você, amor Ai, não! Ai, não! O meu coração, mas agora eu sou feliz Eu lembro do carnaval O meu coração, mas agora eu sou feliz O seu amor é canibal 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 Aí, namorado de pé Pé, seu namorado Pé, seu namorado É um namorado de pé Namorado de pé Namorado de pé Namorado de pé De Breno Ah, 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 ah.